O que é que você tá indo? É pesadão É pesadão É pesadão É pesadão É pesadão Agora é bom hein Thalys, agora é a hora hein Ficar onde ele? Ficar a base né Vamos pescar 2 aqui, pescar 2 da base Se pescar 2 da base ainda avança Só 2? Mentira, vou quitar já Eita Ali automática Dando pre-fire nos caras Tem um cara safado ali ó Ô louco Você acredita que eu tava vendo a perninha dele só que eu tava esperando na cabeça dele pra me tirar mano Tá na lixeira, na lixeira, na lixeira tem um Tá na lixeira? Ô louco Ô louco, que bala O Thalys tá nos pre-fire mano Ah errei o cu do... Ah mano, você matou Tira o noro Eu vou avançar Thalys Bora Os caras vão chamar a nós de minha base e minha vida Não tem dessa não Parte o ar hein Vai colhe costa Vai pesadão Tô um pouco Tô um pouco receoso com vocês Esparriu aqui mano Tô entrando hein Confio no couve hein Tem liga já Tô com medo de tomar na cabeça Ai Eita Desumilde Aí eu vi que é desumilde Olho Passou uma bida no cara Você caiu? Cai não Cai? Passei faca não fi, tem dois aqui Foi faca não? Eu ouvi barulho de faca mano Não foi porque foi barulho de faca, tá os dois aí Bota mais um, mais um, mais um Thalys Tava ai, tava ai, tava ai Tava não pô Tava, eu vi ele Planta fechada Planta, 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 planta Ali, 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 até na porta ai ó Tecou mano Acredito não Que isso velho, tem um pega e tiro no moleque mano Não é isso Não pega e tiro no moleque velho Quase que ele deu o PS de 2 Ok, let's go Vamo lá Primeiro já foi hein Primeiro já foi hein 4x4 Ó, ai team play moleque 4x4 ai pra nós Vai ruxar? Já vou pistola, tô pistola Fica cuidando base ai, fica extraindo os cara que eu vou pegar os caras pelas coisas Ih, eu já to aqui, tô andando 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 Tem nega aqui já ó 2x2 aqui no fundo Peguei 1 Esse daqui vinha na Eita Ah, morri velho, a gordinha me tacou flash no fundo Fico na estratégia Tequei mano Puta que me Confio em velho Laconte A gordinha me deu um Tequei Tequei Eu que sou desumilde né A minha regra pode mano Todo mundo conhece minha regra ai Tequei Minha regra Tequei Tequei Ah Tequei pode passar lambida velho Pode fazer comigo ai Viado Salve criando E manda um salve pra mim É nois Fred Kruger BR Tamo junto Vai roxar de novo ou vou ficar aqui Ficar base ai Eu vou aqui por baixo então, pera ai Mano a regra é clara Tequei pode passar a faca Não pode mano Manda no chat Pode Pode Marca meio que tô marcando aqui a ponte mano Tem um ai ó Lixeira Lixeira Mentira cara Que eu errei Dois tiros Doença mano Mas que é sua Eu to confiando em você agora em Brás Porra Porra Tá me zoando Que que foi isso O louco Thales Ah eu atirei velho Ele sai dali Quantos tiros cê deu Cê deu Cê deu 10 tiros no gordinho mano Não pegou 1 tiro no gordinho velho Meu Deus Ai carai Tem fundo Tem fundo Tem na base nossa já Arroxando ai Ah mano De novo morri com esse gordinho Fundo velho Eu falei Tinha fundo Tinha pra dar areia já Dá o back Dá o back não Dá o vaza 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 Dá pra ganhar Não tá Tô upando Tô upando Tô upando É pesado Quem confia dita 1 clã Quem confia que eu vou ganhar dita 1 hein Falta só matar só uns 7 Meu Deus Meu Deus Vai pular em cima de mim aqui Berk Tem negra defusando já Meu Deus cara Ai Ai véi Digitou 9 Todo mundo digitou 9 2 Ficar na base um pouquinho A gente ganhou aquela que não ia ficar na base Eu trolei mesmo Porque eu fui pra rua Era pra gente ter ido pro Tô morrendo pro gordinho toda hora velho Não tô conseguindo matar ele Opa Mentira Caraca o tio só pega no pilar Ó o louco Tinha um cara indo no maroto aí já pra pegar você mano Eu vi Ele tava indo por baixo no maroto no maroto Tô muito smoke, tô vendo nada É pesadão Tô indo ponte Porra Vai então Tô indo Cheguei o gordinho Gordinho matador Um gordinho maldito Tava matando Boa Vaza 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 Só tem um Só mais um Só mais um moleque Opa vai da bom esse hein É faz assim ó Bom dia Bom dia Rodrigo Ai tá aqui Fica aí Ele não me viu mano Mentira velho Tô com 7 de vida mas Tô me desnibing não tá de boa Vaiá 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 Boa moleque Estrategi em gringo Acho que ele tava Acho que ele foi porta de ferro Quase certeza Então eu ganho a round aqui Tô aberto? Sim Fundo A Tô aberto Tô aberto Tô aberto Tô aberto Passar muito não Ai meu Não brother Não brother Não brother Caraca mano Qual é o cara que me deu uma bala linda aqui, velho? O cara te matou aí? Matou não, te tecou? Não, não, ele passou muito perto. Vou sair daqui, velho. Tá onde? Sai, sai, sai. Cuidado! Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ah, brother, que mentira, bando. Jordana Campos Nogueira, o cara mandou. Qual a senha da sala, Joshua? Acho que era 333, mano. 333, galera, a senha da sala, a senha da... 333, 333. Eu ia colocar sem senha, velho, esqueci de tirar, galera, foi mal. Jamais, Joshua, até zerar o PBA Live, ô louco, não vou não, é nóis, vinho. Se deu boa noite na galera, achei que seria, mano. Joshua, eu, se eu te mandar um e-mail, se responde amanhã, se eu ver, eu respondo, mano. Manda lá. Jordana aceita no Insta, os caras são rápidos, hein, mano. Você viu de novo agora? Confio, hein, confio, hein. Não, agora eu não vi não, foi normal pra mim. Vou mostrar pra vocês dois como joga de madeirão, ó, moleque. Opa. Opa. Vai subir aí, hein. Correu. Guarda a arma. Vai guardar a arma. É outra senha. Tu lembra qual é a senha, Thales? Mano, eu não lembro qual é a senha, galera. Ah, senha é 333 mesmo, velho. Se não for 333, é... Tipo, se não for 333, é 433. Se não for 4, é 2. É, por isso aí, velho, eu não lembro, mano, na moral. É sério, é um dos... Esqueci aqui, é automático. Pode tentar. Me ajuda, Thales. Você tá um, eu tô na base. Tô aqui, Deus. Vem cá, mano, eu preciso de ajuda. TK, vem cá, mata aqui, mata aqui. Ai, você tava dando um cara errado. Tem um 2 aqui comigo, velho. Ah, beleza. Tem dois costas seus. Ah, safado. O cara foi me matar, mas matou você. Agora ajuda, velho. Bora fazer um full ponte. Bora. Tem na ponte lá, embaixo. Vai te matar, pô. Hehehe. Que é rápido como... Peguei. Só vai, só vai, só vai, só vai. Tem mais um? Tem mais um aqui? Corre, Thales. Nossa, mano. Parra, viado. Sai desta, velho. Ele tem sorte, ele tem sorte. Ele tem sorte. E o Thales não explodiu. Eu vou plantar, tem um liga. Ah, velho. Eu não vi da onde. Foi lá de dentro, eu acho. É, eu não devia ter plantado. O cara mandou uma coreana aí, não. No loot. Opa. 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 Partiu, deu ruim aqui. Só tem... Alguém já tirou. Tem dois, tem dois, tem dois. É seu, é seu, só tem dois, hein. Plantar, plantar, plantar. Garantir o nosso XPzinho diário. Planta, garota. Você plantar assim mesmo? Plantar assim mesmo, confia. Então tá, então, eu confio. Partiu, falou. Valeu, galerinha. Vou matar um no boom já. Vai ser que eu morrer no boom. Não vai ser eu morrer no boom. Opa. Ah. O cara tá defusando, hein, mano? Defusando, defusando, defusando. Não ouvi, véi. Ai, não, não, não. Ah, mano. Ele tinha tirado no boom, véi. O outro que tava defusando, né? Não ouvi, véi. Você matou um no boom? Não percebi. Não, tinha dois ainda, véi. Não são um, né? Ah, sim. O outro, eu acho que o outro defusou, porque não dava tempo. Tem um aí, roxando. Ah, véi. Três negros aí na base, já. Estão subindo, né? Foi ruim. Vou aqui, galerinha. Vou fazer um bite, vou fazer um bite, vou fazer um bite, vou fazer um bite, vou fazer um bite. Fazer um bite aí, que dá tudo certo. Caraca, não matou. Mentira, mano. Mentira, o cara tava em cima do táxi, não morreu, mano. Né, véi. Poxa, a crusha, por que cê não me nota? E aí, Gustavo, é nois, mano. Poxa, a crusha. Poxa, a gente ia ganhar esse game aí. Que isso, hein? Não, não sei. Segura aí, que eu seguro aqui. Tequei. Ah, morri, véi. Tem uma atrás dessa aí. Tem um tecado, tequei um. O cara é foda, véi. De sniper. Deu ruim agora. Opa. Oxe. Que foi isso? Que isso? Ué, onde o cara levou o dano? Ué, que foi isso? Ah, deve ter sido lá da ponta da base, na janela, na janela. Olha aí. Nossa, tecou também. Vai de arma ou vai de snipe em outro mapa? Trollar, hein? Vem o primeiro goletique, gente. Vê quanto eu tenho aqui. Quanto eu pebei o golden ticket? Onde é que eu vejo? Perdoe o gold ticket, deixa eu ver quantos que eu tenho. É o que eu penso. Eu tenho 11. Vamos pegar o ticket. Tem quanto, 11? Tem um 4. Que merda. Tá moradado. Pesadão, 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 pesadão. Pesadão, pesadão.